Fala galera, aqui é o Felipe de novo. Esse é o terceiro vídeo a respeito de como fazer a típica cozinha americana aqui. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu coloco as caixas junto, como eu monto as caixas. Nesse caso eu estou usando esse compensado pré-acabado com laque, que é o compensado aqui que é chamado de pre-finished maple. Então é um compensado muito resistente para esse tipo de trabalho, especialmente para a cozinha, que geralmente envolve um pouco de água, um pouco de umidade. Então é um compensado muito resistente para esse tipo de trabalho. Então existem várias formas de montar essa caixa. Como nenhum lado das caixas vão ser visto, eu decidi colocar essas caixas parafusadas pelo lado. Mas obviamente, como eu falei, existem vários métodos e diversas formas diferentes. Futuramente eu mostro uma outra técnica, um outro tipo de junção, mas nesse caso eu resolvi fazer desse jeito que você não vai ver os lados dos gabinetes, então não tem necessidade de complicar o trabalho. Então aproveitem o vídeo. Então a primeira coisa que eu faço quando eu estou ripando esses compensados é determinar a profundidade do armário. Então obviamente que a profundidade do armário varia de acordo com o que o cliente quer ou de acordo com o que você tiver a sua necessidade de espaço. Mas geralmente aqui os gabinetes são construídos com 61 centímetros de profundidade. Que nesse caso é incluindo a parte da frente do gabinete. Então esse gabinete é o que você encontra em qualquer loja aqui. Geralmente ele tem 61 centímetros incluindo a face ou incluindo a porta. Então depois do compensado ripado, eu começo cortando todos os lados para todos os gabinetes. Geralmente eu faço os lados primeiros e depois eu começo cortando a parte de baixo, divisórias e a parte de cima. Geralmente eu uso esse conjunto de serra com uma espessura de 12 milímetros de largura. Esse jogo de serra é essencial para esse tipo de trabalho. Geralmente eu faço todos os lados, eu acerto a serra com 19 milímetros do batente. E rasgo com 12 milímetros de largura, de espessura. Que é baseado na parte que eu vou usar de trás do gabinete, que eu estou usando um compensado de 12 milímetros de espessura também. Então frequentemente eu estou recebendo a pergunta a respeito desse conjunto de lâminas. Aqui é chamado de DatoSat e um dos inscritos no canal me mandou uma mensagem escrita que ele encontrou esse jogo de lâminas no Ebay ou no Mercado Livre. Então fica aí a dica para vocês. Então uma vez com o lado todo pronto, eu começo ripando essas tiras de compensado de 10 centímetros, que são as divisórias dos gabinetes e a parte de cima do gabinete. Essas tiras servem também, não tem necessidade de fazer no meio do gabinete, mas eu faço porque facilita também na hora da instalação dos corredores da gaveta. Então uma vez com os gabinetes menores prontos, eu passo para esse gabinete da quina, que é o gabinete maior e é um gabinete que necessita uma certa atenção na hora de fazer a medição dele, para que ele funcione com a lateral dos outros armários. Então eu faço a medição nele e eu também corto a parte de trás dele no ângulo de 45 graus, para que ele assente certo. Se a parede estiver com algum desnivelamento, alguma diferença em medida, em ângulo, ele não atrapalha na hora da instalação. Atenção 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 vão ser vistos pelo lado. Então eu estou usando esse método que é um método mais simples e um método seguro também. Então eu estou usando o método e um método Então uma vez com essa caixa da quina montada eu procedo a colocar essa prateleira giratória nesse gabinete da quina. Esse é um modelo que vem com ela mostrando a localidade onde deve ser parafusada as peças dessa prateleira. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rigidade na parte de trás do armário. Então fica aí para vocês mais um vídeo de como são montados um dos métodos de montação de gabinetes aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostaram, dê um like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. O próximo vídeo será a respeito de acabamento. Eu vou estar invernizando esses armários e vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço a invernização e o acabamento com laque aqui nos Estados Unidos. Então, muito obrigado por assistirem.